Homens com o auxílio de máquinas pesadas começaram a remover a terra que cedeu no Alto São Cristóvão, em Teoflotone. O deslizamento que destruiu três casas ainda oferece risco. As imagens feitas com um drone dão a dimensão do estrago do deslizamento do barranco entre as ruas Mariana Rocha e Miriam, no Alto São Cristóvão. Funcionários da prefeitura usam as máquinas para remover a terra. A Dilson diz que o trabalho vai durar algumas semanas devido a grande quantidade de terra. A gente sabe que é um trabalho demorado, é dificultoso, até em decorrência da topografia do local. E a gente tem que ter um zelo também com as pessoas que ali residem e até com os profissionais que estão efetuando o trabalho ali. A gente está usando um equipamento apropriado para fazer o cumprimento dessa demanda, que é uma máquina giratória. E diversos caminhões, inclusive, estamos trabalhando aos finais de semana também. A gente está acompanhando em loco os trabalhos ali e vai perdurar por mais algumas semanas, Antônio, porque é um trabalho muito criterioso e requer uma atenção diferenciada por parte do Poder Público Municipal. A Rua Mira é o principal acesso à parte superior do bairro de São Cristóvão. Com a interdição, uma rota alternativa é esta rua, para moradores, pedestres e condutores que encontram dificuldades para passar. Há duas semanas, três casas foram destruídas por conta do deslocamento do barranco. Não houve registro de feridos. A comunidade espera mais agilidade do serviço para a liberação das vias do bairro. Então, o apelo que a gente faz à prefeitura é para ter uma agilidade maior. A gente sabe que não é fácil tirar esse mundo velho de terra. Não é fácil, não é culpa do prefeito. A gente também tem essa consciência, né? Isso aí é uma coisa da natureza. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer esse apelo para a prefeitura para que o prefeito utilize todas as maneiras. Ele esteve aqui no local, ele esteve aqui no final de semana, Ele tem ciência disso aqui, viu pessoalmente esse sofrimento. Agora, o Meifil cedeu ali e com o peso da terra. Então, um dos maiores medos da gente também é a chuva. Porque essa água, só nós sabemos a força que essa água tem. A hora que vier uma chuva, se tiver isso ainda desse jeito, essa terra vai descer para a Baixada do São Cristóvão. E aí, só Deus sabe o que pode acontecer. De acordo com a prefeitura, o serviço precisa ser feito em uma velocidade controlada porque o terreno ainda está instável. E isso coloca em risco as equipes que estão de trabalho e até mesmo quem possa passar por aqui. A Dilson diz ter trocado a máquina para aumentar o ritmo do serviço. As pessoas precisam evitar passar pelo trecho por motivo de segurança. A gente já até orientou as pessoas, mas infelizmente, Fantônio, tem algumas pessoas, a gente sabe que é uma minoria, que ainda insistem em continuarem passando por ali. E em decorrência desse deslocamento, a nossa preocupação ainda é maior. Porque se acontecer realmente um deslizamento e tiver passando ali algum morador, a gente não sabe o tamanho das consequências. E a gente zela muito pela integridade física das pessoas. Outro risco ao ritmo das obras é a chuva. Por isso, a Dilson faz visitas constantes ao local em busca de avaliar o avanço das atividades. Teve previsão de chuva para o final de semana, mas não concretizou. Já fala o nome, já diz previsão. Para esses próximos dias, até o momento, nós não temos a informação de chuvas que possam cair aqui na nossa cidade e região.